Música Boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é dia 21 de maio, sendo essa a quinta semana do tempo da Páscoa. E nós nos encontramos mais uma vez, através desse programa, Verbo, a Palavra, através então aí, sendo toda orientada na Diocese de Santo André, da qual todos nós, é claro, pertencemos, inclusive eu, sendo o pároco da Paróquia São José em Mauá. E eu sou o Padre Francisco, que está neste encontro com vocês. E com muita alegria, em Cristo Jesus, vamos iniciar o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja plena na sua vida e na vida de todos nós. Amém. Agora então, vamos nos preparar para ouvirmos a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que também a igreja faz memória de São Cristóvão Magalhães, que ele então, muito aí no México, conseguiu propagar a Palavra de Deus, nesse dia nós vamos observando também Jesus se despedindo dos seus discípulos, mas não para deixá-los sozinhos. Cristo vai então já indicando que também aí, para que possamos receber o nosso advogado, sendo aí o Espírito Santo, ele precisa também voltar para o Pai. Porém, ao mesmo tempo, quando ele vai dizer, Ouviste o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. É para dizer que também ele sempre estará em nosso coração. E ele também se fará cada vez mais presente quando nós aí manifestarmos com grande testemunho a sua misericórdia, a sua palavra e os seus ensinamentos. Ele quer que nós participemos da sua obra de amor. É importante, portanto, que assumimos aí o nosso batismo e o nosso papel enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto filho, enquanto filha de Deus. Por isso que nós, enquanto diocese de Santo André, é muito importante, caminhando firmemente juntamente com o nosso bispo, Dom Pedro, para que, de fato, muitas graças possamos juntos alcançar. E não só isso, poder sentir e se deliciar das maravilhas do céu, através do grande calor aí da esperança, da alegria do servir e seguir fielmente a Cristo Jesus e poder, de fato, manifestar vida nova, como Jesus já nos trouxe com a sua ressurreição. E que, assim, também neste mês que dedicamos à Virgem Maria, possa ela, a Mãe Santíssima, te interceder para que possa encontrar paz e grande alegria no coração e, assim, firmemente e corajosamente continuar manifestando as maravilhas de Deus, porque Ele acredita e confia em nós. Ele acredita e confia em você também. E que, assim, façamos juntos este momento de oração, para que, de fato, possamos nos deixar guiar pela ação do Espírito Santo. Que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, possa te abençoar e santificar, para que, verdadeiramente, possa trilhar no caminho do Senhor e, assim, com muita segurança, manifestar a Jerusalém Celeste com a própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, que o Senhor te proteja imensamente e tenha um santo dia. Que Deus os abençoe. Amém.